Esse é o PCdoB com Tarso e Dilma. E aí, beleza? É Manuela! Nova lei dos estágios, ProUni e ReUni, Vale Cultura, Defesa dos Trabalhadores e Aposentados e mais de 30 milhões em recursos para todo o Estado. Manuela foi eleita pelos internautas a deputada que melhor representa a população. Juntos, vamos conquistar muito mais. Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.